A igreja batista no passado fincaram as suas raízes neste povoado que hoje, graças a Deus, se tornou uma cidade, uma cidade muito especial. Então, este pequeno livro conta, não está tudo, porque é impossível se registrar toda a história grandiosa dos batistas e Bernardo do Meari. Mas aqui nós teremos uma grande história contada com breves palavras, mas de grande relevância. Então, agradeço o espaço aqui me concedido e em nome de Jesus, quero agradecer.